Muito boa noite. O Sr. Presidente da República parte amanhã para Oslo a fim de realizar uma visita oficial ao Reino da Noruega na quinta e sexta-feira, ou seja, nos dias 17 e 18 do corrente mês de novembro. Antes de mais, deve ser dito que esta é a primeira vez que o Chefe de Estado Angolano visita a Noruega e, de um modo geral, a região da Escandinávia. O programa a ser cumprido, vale referir os encontros com o Primeiro-Ministro norueguês, o Sr. Jonas Garstor e, com Sua Majestade, o Rei Aralte, cerimónias que vão acontecer em separado, mas as duas programadas para sexta-feira, dia 18. No dia anterior, ou seja, o primeiro dia do programa oficial, quinta, o Sr. Presidente João Lourenço vai ser orador principal num fórum empresarial que deverá concentrar, num mesmo local, numa mesma sala, as grandes companhias que movimentam a economia norueguesa. Depois disso, o Presidente João Lourenço vai poder receber individualmente os líderes de algumas dessas empresas na perspectiva do seu interesse em investir no nosso país. Deve ser também aqui referido que, no fórum empresarial em causa, vão estar alguns ministros angolanos que vão aproveitar os diferentes painéis de debate para mostrarem como são e o que são os seus pelouros, que oportunidades existirão aí para as empresas e os homens de negócios da Noruega, tudo isso. O fim da visita do Presidente da República ao Reino da Noruega acontecerá sexta-feira, à tarde. Muito boa noite. O fim da visita do Presidente da República ao Reino da República ao Reino da República.